Música Meu nome é Edson Batista de Lima, sou natural do Campina Grande. Me aposentei e comprei um sítio aqui na Água Seca, eu e minha esposa, e começamos a plantar frutíferas, tá certo? Tive uma experiência muito boa com o Seu Severino, que é um grande produtor, apoio da universidade também, da Universidade Estadual, e com esse contato eu fui fazer o curso técnico em agropecuária. No curso técnico eu descobri o curso também de agroecologia. No curso de agroecologia eu me prendi muito nessa área dos defensivos e me apaixonei por essa área. No sítio eu utilizei, eu comecei a ver o que eu poderia fazer sem o uso de agrotóxico, sem o uso de nenhum defensivo químico. Foi quando a gente descobriu, através de quando eu fiz a cadeira do professor Hélida, a maneira de proteger o pomá, que eram frutíferas, da mosca da fruta. Daí surgiu, foi um experimento muito bom com a garrafa PET, com os atativos, porque ela chega a ter uma queda na produção, ela pode provocar uma queda na produção de 30% a 50%, às vezes até mais. Quer dizer, o controle dela, através da garrafa PET, é um controle muito efetivo e fácil para o produtor fazer e barato. Agora vamos produzir a calda. O que a gente vai usar aqui, agora, é o mel de engenho. Foi o que foi mais aprovado dentro de todos os que nós utilizamos. Mas pode ser utilizado suco de uva, suco de goiaba ou suco da própria fruta na garrafa PET. Primeiramente, com o mel, a gente vai utilizar 50 ml. Quer dizer, vamos fazer a 10%, seria 50 ml. A gente vai completar agora com água, água potável, sem cloro, de preferência, né? A sua cisterna sem cloro. Vai completar para 500 ml. Está certo? Para meio litro. É o que vai ser colocado na garrafa. Depois de acrescentada a água, completar os 500 ml. Mexe bem, porque o mel demora um pouquinho para dissolver, né? Bom, o furo seria quatro furos. De preferência, nessa parte aqui, mas que é mais rígida, um pouquinho abaixo. Quatro furos de dois centímetros de diâmetro, cada um, né? A gente tem aqui. Olha, isso pode ser feito com ferro. Qualquer ferro, qualquer que você consiga fazer um furo. Com estilete se faz também, mas fica um furinho quadrado, fica bem regular, está certo? Na sua casa, você pode pegar esse ferrinho daqui, você aquece ele. Depois de furar da garrafa, nós vamos acrescentar agora o atrativo que nós já tínhamos preparado antes, né? Fecha a garrafa. É importante fechar aqui para não entrar água, água de chuva. Bom, aqui é o arame que a gente vai pendurar nas árvores, está certo? A gente vai bem amarradinho para ela não soltar, né? E aqui a gente pendura na árvore, numa altura média de um metro e meio, mais ou menos. A goiaba, a laranja, que está no solo, que já foram atacadas. Tirar elas do pomar, retirar mesmo do pomar, enterrar. Porque ela faz o ciclo dela de criação na fruta. Se você tira, você já elimina um fator de crescimento dela, né? Da população de mosca da fruta. Aqui é um pé de acerola. A mosca da fruta também ataca a acerola, é uma das queiras da taca. E a gente coloca a uma altura razoável. Lembre-se que esses furos daqui são para a mosca entra aqui, ela fica presa aqui e termina morrendo aqui. Isso aqui é um atrativo para a mosca da fruta. A gente amarra num galho que seja mais acessível. Lembrando que essa calda tem que ser vista, trocada, a cada sete a dez dias. Ela tem que ser trocada e colocada para outra calda. Então, gente, o Edson acabou de mostrar para a gente como é que se faz a armadilha com garrafa pet para controle da mosca das frutas. A mosca das frutas, ela ataca praticamente todas as frutas que a gente cultiva, desde grandes produções até no quintal de casa. Então, por que a gente consegue controlar a mosca das frutas com a armadilha? Porque a fêmea da mosca que coloca o ovinho que vai eclodir a larva dentro da fruta, a gente consegue enganar ela através da armadilha. Então, quando a gente coloca a armadilha com o melaço ou um suco de fruta que você tiver, ao invés da fêmea colocar o ovo no fruto, ela vai lá para a armadilha. E a partir do momento que ela entra na armadilha, ela não consegue sair mais. E o caldo da armadilha, a gente tem que trocar melhor a cada sete dias ou no máximo a cada quinze dias. Porque se ficar muito tempo, perde a efetividade da tração da mosca. E quanto que eu coloco dessa armadilha para controlar? Quanto mais a gente tem, melhor. Que a gente consegue capturar mais fêmea. Mas o que é indicado? A cada dez plantas, uma armadilha. Ou a cada cinquenta, cem metros, uma armadilha. Ou até mesmo em grandes produções, uma armadilha para cada hectare.